Alô, é da rádio? Isso mesmo, meu jovem, é da rádio? Eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir, meu amigo? Eu queria pedir aquela do João. Música do João? E que música seria essa? Aquela. João botou melão no gol. João botou melão no gol? É. Mas essa música não existe. Beleza. Tá sabendo legal. Existe sim essa aqui, ó.